Nós vamos apresentar ao telespectador uma pesquisa feita com pessoas com deficiência. A pesquisa chama Políticas Públicas no Espaço da Metrópole para Pessoas com Deficiência. As lutas políticas, as conquistas de direito, especialmente a partir de 1988, coloca a pessoa com deficiência como um protagonista que deve ser observado e atento. Nós observamos que, de um lado, houve a melhora do processo de judicialização da normatividade para a pessoa com deficiência, mas as políticas públicas não. Há uma defasagem. Entre as conquistas jurídicas e políticas, no plano do sujeito de direito, que é a pessoa com deficiência, mas a realização espacial, a ação concreta da política pública, não. Há uma defasada. Esse é o foco da pesquisa. Ela tem um senso prático. O grande problema da pessoa com deficiência, o problema mais prático e concreto, é o deslocamento. A Goiânia é uma cidade cujo a ação da pessoa com deficiência tem dificuldade de deslocamento. A cidade não se organizou para a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência tem que mudar a representação do mundo, mudar a representação de si. Ela precisa de acreditar em si como uma pessoa que insere socialmente, participa, estabelece relações afetivas, de trabalho, políticas, educativas, de todo o setor. Ela tem que resgatar a criança em si, a sua potência de vida.